Crime contra o patrimônio. Duas pessoas foram parar na delegacia depois de serem flagradas pichando as estruturas que enfeitam o interior da Praça dos Pioneiros. Ah, você tá brincando comigo. A Praça dos Pioneiros, gente, fica na região central aqui de Governador Valadares. Durante o patrulhamento, os militares foram acionados pelos operadores do sistema Olho Vivo que viram a dupla pichando as estruturas. Os dois foram abordados e, próximo a eles, foram encontradas as latas de tinta spray usadas para picharem o local. A dupla assinou o TCO, que é o termo de circunstância de ocorrência, onde se comprometeu a responder posteriormente perante a justiça. É gente sem ter o que fazer, né? É gente sem ter o que fazer. Gente com a mente desocupada. Já diz o ditado, né? Mente vazia, oficina do sei que lá, sei que lá. Gente sem ter o que fazer. É brincadeira, viu? A cidade, a gente paga imposto, a gente trabalha, o cidadão de bem trabalha, a prefeitura faz a parte dela. Mas sempre aparece algum engraçadinho, algum engraçadinho para depredar, para destruir, para estragar o que não pertence a ele. O que é um patrimônio público é um bem de todos. Se é de todos, todos têm que cuidar. Não é fazer isso aí não, essa vagabundagem aí não. Pichar a cidade, estragar a cidade. O que foi, Adelaide? Como é que não fica nervoso desse jeito? Como é que não fica nervoso desse jeito?